eu não tenho nem palavras meu iluminador novo você achou que era seu carro é o meu ó agora aqui vem falar com a mamãe agora miguel meu deus meu blush olha isso tudo de iluminador nunca mais eu vou limpar você sabe que isso não vai dar certo né gente do céu o anticoncepcional aí tá em dia